A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Uma tentativa de assalto ocorrida na tarde do domingo 22 de outubro acabou com um jovem baleado em Tapes. Conforme informações, dois indivíduos e uma motocicleta abordaram um jovem de 17 anos na rua Edmundo Dreyer. A vítima, ao se negar a entregar o aparelho celular aos criminosos, foi atingido por um disparo em uma das pernas pelo criminoso que estava no carona da motocicleta. O menor de idade foi encaminhado ao hospital Nossa Senhora Aparecida de Camacuã e liberado logo em seguida. A brigada militar atendeu a ocorrência. O caso foi registrado na Delegacia de Bolívia de Camacuã. A Polícia Civil de Tapes investigará o caso. A Polícia Civil de Aparecida de Camacuã.